Olá! Será que a lei determina um limite de tempo para um trabalhador reclamar um direito na justiça? Determina sim! É a chamada prescrição, que é quando o trabalhador deixa de poder procurar a justiça para questionar seus direitos simplesmente porque o tempo passou. E quem traz isso não é qualquer lei. É a Constituição Federal, no artigo 7º, que fixa esse prazo em 5 anos. Isso quer dizer que o empregado sempre vai poder procurar a justiça questionando os direitos dos últimos 5 anos quando o contrato de trabalho estiver em vigor. Se ele deixa o emprego, isso aí vai mudar, hein? Vai ficar assim. Ele vai ter 2 anos para procurar a justiça depois do rumprimento do contrato, sempre questionando os direitos dos últimos 5 anos. Com o exemplo, vai ficar claro. São duas situações. Na primeira delas, Maria. Maria está trabalhando e em 2017, ela resolve procurar a justiça. Ela vai poder questionar os direitos dela desde 2012. Na segunda situação, a gente fala de João. João foi demitido em 2017. Ele vai ter até 2019 para procurar a justiça e questionar os seus direitos. Se ele fizer isso em 2019, ele vai poder reclamar desde 2014. Se ele fizer isso em 2018, vai reclamar desde 2013. E se ele fizer isso ainda em 2017, no ano em que foi demitido, ele vai poder reclamar os direitos desde 2012. Ufa! Essa foi difícil, hein? Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.